Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Aí meus amigos, como eu falei pra vocês aí, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Por mais uma oportunidade que a gente tá entregando conteúdo simples e raiz. Pessoal, adivinha, já tô com o uniforme aqui, hein? De mecânico. Pessoal, teve uma ocorrência aí, o outro ônibus nosso ali, quebrou a correia, quebrou a correia do alternador e do ar-condicionado. Então a gente tá retornando, né? Pra socorrer os meninos lá, tá bom? Então, é que eu falo pra vocês, quando você coloca o veículo no trecho, sempre tem ocorrência, sempre vai acontecer as coisas, né? Então você tem que tá preparado aí, tá bom? Então nós estamos voltando lá pra socorrer, vamos ver que andamento aqui. Aqui no ônibus aqui tem umas correias, vamos ver se elas servem até a gente chegar ali na cidade de Três Lagoas. Ali a gente tenta achar a correia do ar-condicionado, beleza? Falou, meu povo! Daqui a pouco aí a gente mostra aí a ocorrência aí desse B.O. aqui, beleza? Vambora, vamo que vamo! Então nós estamos retornando a ajudar os meninos lá, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí qual foi a ocorrência aí, o que que aconteceu. Ainda bem que nós ainda precisamos pagar pedágio. Aqui, ó, ó o pedágio. Aê! Isso aí, meus amigos, vamo que vamo! Se você não é inscrito aqui no canal Churras em Casa, vamo se inscrever, dá aquele lequinho aí, tá bom? E aí vamo seguindo a gente aí, passo a passo dessa aventura aí, hein? Bora, bora, meus amores. Falou! Daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Ah, rapaz! Salve, salve, meus amigas! Já não tive que correr, cara! Ah, seja... Já começou o treino! Pessoal! A chama escorreia! A chama escorreia, cara! Meu Deus, aqui as escorreia! Vou colocar aqui, até pôr no pescoço aqui. Vamos lá! Vamos correr no pescoço! Fala aí, seus marmitão! Tem que ir lá, buscar escorrer! Pra vocês! Vai, então! Então, como que é bom correr, né? Ainda bem que estamos caminhando esses dias. E o povo, bora, bora! Fazer emoções! Som de bola, hein? Rapaz, seu! Daqui a pouquinho, vocês ainda estão chegando os meninos lá. E a chama correia! Aí, vamos ver se dá pra gente chegar até... Andradina! Três Lagoas! É, Três Lagoas, né? Rapaz, seu! Agora, pra lá! Tá chegando! Tá chegando! Aê! Valeu, menino! Olha lá, o busão parado lá, meu povo! Olha lá, o busão! Estamos chegando! Olha lá, o busão! Fica aqui de magra, tá olhando, não tem nada! Aê! Vamos chegar! Pô, look for you, tá bom? Onde? Aê! Tá! Pô, look for you, tá bom? Para o ônibus aqui, Fogo de tomando aí! Tá bom! Não beijar ninguém, né? Não beijou! Tá bom, joga aqui já! Vai para a mulher, tá bom! Você vai lá, vai lá! Não, tá só aqui, tá bom! Seguiu, tá na praia! Vamos lá! Achei a correia! Ah, a do ar! A gente veio filmando, a gente fez! E aí, eu já tô fazendo a filmagem aqui, ao colocar no canal, a gente tá tudo bem escondido! Não, vai para o ônibus da ônibus! Não, eu tô falando da ônibus! É um trecho! O problema maior aqui é o do ventilador, do ar a gente tem! Tem? É do ventilador que a gente não tem! Não, mas não dá para chegar até lá? Não, mas sim! Ah, da correia do... Correia do ventilador, o meu mecânico tá vindo aí! Tá vindo aí? Não é dessa? Hã? Essa aqui é do ar a funcionário! Ah, as duas! Mas aí tem o ventilador! Tava lá no chão! Tava no chão caída lá! Entende? Tava caída lá na rota 3! Pelo menos eu não guardo! É a sua! Veja aí essas suas, mulher do coi! Você não achou o varão? Achou o quê? O varão do óleo! Saiu também? Saiu também! Vixe! Nós vamos pedir para o pessoal dar provisão! Aí você der, né? Você der, sabe o que você faz? Aí leva o pessoal! Aí pessoal, ó! Quebrou a correia aqui, mas a gente já está resolvendo! Já está vindo o mecânico, você entendeu? Né? A gente vai dar a volta lá para trás e ver se a gente acha a varietinha do óleo! Tá? Então é isso aí pessoal, ó! Isso aí faz parte mesmo! Você está no trecho, o trecho é esse aí mesmo, tá bom? Tá? Então, cena para o próximo capítulo, beleza? É isso aí, meu povo! Tá bom? Agora a gente pegou os passageiros aqui, a gente vai ali até Três Lagos, né? O ônibus quebrou lá em Andradina, mas não conseguiu achar a correia, mas aí o mecânico... O ônibus quebrou aqui até Três Lagos e vai arrumar a peça e vai levar lá para o ônibus lá para acabar de arrumar, beleza? Aí depois eu falo para vocês aí como que ficou, se deu certo ou não, para a gente conseguir essa viagem aí, beleza? Daqui a pouco a gente está de volta! Aí pessoal, dando sequência aí de novo, esperando os meninos lá! E deu problema de novo no banco aqui! É, mas aí o João já está mexendo de novo, já conseguimos já achar o defeito aí de novo! Já apareceu outro defeito? Olha lá, ó! Vou deixar aquela válvula ali, ó! Dá para ver o reparo! E, ó! A CIDADE NO BRASIL 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 Falou pessoal, ó Beleza? Vambora Problema resolvido Acelerar o busão agora Beleza? Falou Tchau Oi meus amigos Estamos já de volta na rodagem Com o sol abençoado Ó Que imagem linda, 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 linda Olha lá os meninos lá na frente Mas tá bom pessoal Atrasou 3, 4 horas Você deu isso faz parte Tá? É que eu sempre falo Quando vocês estão saindo aí Pra rodagem Entendeu? Sempre tem os imprevistos Tem vez que não tem imprevisto Tem vez que tem Entendeu? Mas isso faz parte, né? Faz parte O importante é É que no final Sempre vai ter um resultado Tá? E com certeza Esse resultado é sempre positivo Beleza? Aí ó Vamos que vamos João Agora nós estamos Entrando aqui já Em Três Lagoas Né? MS Mato Grosso do Sul Beleza? Aqui encerra o vídeo Né? Até a próxima aventura E a saga do banco continua Esse mecânico Eu arrumei aqui Vai lá o Joãozinho Esse mecânico aqui Vendo o cérebro Tá lembrando Quando tinha caminhão Só quebrava Só quebrava Mas vai parte Né João? Importante que nem tem conteúdo Pra fazer Pelo menos Nem não passa Cada vez mais experiente É Cada vez mais experiente Esse motorista Não é rumo a banco também Mas parece retorno Retorno do banco do João aí Foi arrumar lá em Bauru Já teve retorno Aqui mais Três vezes Ó pessoal Ó o rio aqui Ó Olha que bonito A barragem ali Ó Já era Beleza meu povo Tchau tchau Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau 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 Tchau